Pessoal, um recado importante, em menos de 4 dias no Launchpad da Binance vai ter o lançamento do Funtoken do time de Fórmula 1 Alpine, isso aqui mesmo, que é o time da Renault, incrível, vou comentar para vocês aqui o que a gente pode esperar desse lançamento aqui, que na minha opinião tem bastante potencial, então vamos dar uma olhada. Então é isso aí pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse lançamento da Binance, isso aconteceu em menos de 4 dias, é bom você se preparar aí. Então se você gosta desses conteúdos aqui de altcoins e lançamentos, deixa seu like para apoiar, é muito importante quem está acompanhando o canal há mais tempo também. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui pessoal, porque realmente tem um potencial bem grande na minha opinião, é um time de Fórmula 1, a gente sabe que esse mercado é um mercado multibilionário, então aqui a Binance anunciou, fez o anúncio aqui no site deles, dia 17 de fevereiro, na verdade aqui para mim hoje, então hoje exatamente aqui, a 1 da manhã, não sei qual é o fuso horário aqui, agora aqui na Tailândia são quase 5 da tarde, então no Brasil deve ser cerca de 7 da manhã, no momento que estou gravando esse vídeo, dia 17 de fevereiro, então está aqui a Binance anunciando o seu 27º lançamento aqui na Launchpad da Binance. Então pessoal, está aqui todas as informações, inclusive todos os links que eu vou falar para vocês aqui, todas as, estou apresentando para vocês aqui nesse vídeo, vai estar aqui na descrição abaixo, tá bom? Então se você quiser saber, ler esse material aqui, é muito importante que vocês leiam, porque se tiver algum update aqui, pode ser que eu não consiga passar para vocês, tá? Então é importante que vocês tenham acesso a esses links aqui, vou deixar todos os links aqui abaixo dos importantes, tá bom? Então o token vai ser aqui, Alpine F1, Fan Token, está aqui a nomenclatura aqui do token, vai ser Alpine. O valor limite do Launchpad vai ser então 4 milhões de dólares, tá? Então esse vai ser o market cap inicial desse lançamento. O limite máximo por usuário vai ser 10 mil dólares, só que pessoal, para você conseguir investir aqui 10 mil dólares nesse token, você tem que ter muito BNB, tá? Eu diria mais de 1 milhão de dólares em BNB, com certeza, tá? Então vai ser bem difícil aí conseguir esse valor. Eu certamente não vou chegar nem perto disso aqui, tá? Inclusive agora como o mercado está aí, mercado em baixa, eu comentei aí para o pessoal que acompanha na minha comunidade que eu estou aqui praticamente muito vendido, pessoal, tá? Estou bem conservador aí, até a gente ter uma resposta, um sinal verde do mercado, tá bom? Que por enquanto não veio, inclusive a minha análise aí de mais cedo aí, né? Que eu vou postar ainda, não está muito boa não, tá bom? Então a oferta de tokens vai ser 40 milhões de tokens aqui, sendo que 10% deles aí vão ser vendidos, tá galera? Então vai ser 1 dólar para cada token no momento do lançamento, só que a gente sabe que esses lançamentos da Binance, eles têm aí praticamente, não sai, né? O token não sai na casa de 1 dólar, vai sair provavelmente aí, pelo menos, pessoal, tá? Sendo muito conservador, esse token vai chegar a 10 dólares, tá? Muito rápido, tá bom? Então se você puder participar aqui, se você estiver BNB na sua, na Binance, eu realmente acredito que vale a pena você tentar aqui pegar o máximo de tokens possíveis, tá? É o que eu estou fazendo, pessoal, tá? Apesar do mercado aí não estar muito bom para as altcoins, lançamento da Binance é uma oportunidade muito boa, na minha opinião, tá bom? Então a preparação começa aqui no dia 15, tá? Então se você tem BNB na sua carteira, já está contando. Então como funciona? Você tem uma quantidade de BNB na sua carteira da Binance e você vai ter um saldo médio de BNB, é como funciona, tá? E você vai poder participar com esse saldo médio que você tem na sua carteira. Então se você está comprando e vendendo BNB, se você comprar um monte de BNB hoje não vai adiantar, tá? Então a partir do dia 15 já começou a contar, até o dia 20 vai contar esse saldo médio, tá bom? Então vai ser feito uns snapshots aí em cada hora, tá? Então esse saldo médio nos 5 dias vai determinar quanto você pode participar desse lançamento, tá? Aproveitando também, quem não tem conta da Binance, aproveita o link aqui abaixo do canal, tá? No comentário fixado. O link aqui no meu canal está dando 100 dólares de boas-vindas, tá? Então você pode ganhar aqui 100 dólares em recompensa executando algumas etapas bem simples aqui. Além disso, você ganha 10% de desconto em taxas, tá bom? Então link aqui abaixo. Não deixa aí de aproveitar. Está tudo explicadinho aqui, a página em português explicando como você pode ganhar 100 dólares, tá? Caso você não tenha uma conta da Binance, que eu acho bastante difícil, mas vou deixar o link aqui fixado aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, quem mais tem informação para vocês, pessoal? Aqui, ó, se vocês entrarem aqui na Binance, basta você clicar aqui em cima, ó, no botãozinho, aqui nesse quadradinho em cima, tá? E você vai aqui, ó, Launchpad, nessa região, clica aqui em Launchpad, vai aparecer logo de cara aqui Alpine F1 Fan Token, tá? Então está aqui o tempo que falta para esse Launchpad começar. A inscrição vai ser, então, 3 dias e 20 horas, tá? Então isso aqui é para todo lugar do mundo, é o mesmo tempo aqui que falta. Então você vai clicar aqui, e você vai poder ver mais informações, então, sobre esse lançamento, tá? Se você clicar nessa... Esse botão vai aparecer nessa... Você clicar aqui, na verdade, né? Você vai abrir essa página, já tinha aberto para poder acelerar o vídeo, né? Então aqui você vai... Quando você estiver logado na Binance, vai aparecer a quantidade de BNB que você tem, tá? E aqui você vai poder, então, fazer a sua inscrição em... aproximadamente aí em 3 dias, 20 horas, tá? Você faz a sua inscrição, vai ser que é dia 21 de fevereiro, às 13 horas, tá? E não sei se as 13 horas aqui é o horário meu local da Tailândia, ou se é o horário, enfim, UTC, tem que ver, tá? Então, faça o seu login, entra aqui, vai ser dia 21, tá? Então você olha aqui exatamente quanto tempo falta aí para você, bote na sua agenda, tá? Bota na agenda aí. Eu gosto de entrar ali no Google Calendar, bota na agenda para você não perder aí, bota alarme para vocês não ficarem de fora. E a distribuição vai acontecer logo aí no mesmo dia, no dia 21, mais ou menos aí após 4 horas, tá? Então, 4 horas vai ser a distribuição dos tokens. Então, quanto mais BNB na sua carteira você tiver durante esses 5 dias aí, mais você vai poder alocar, tá? E você vai poder participar com uma fração pequena desses seus BNBs, tá, pessoal? Porque o que acontece? Toda a comunidade da Binance vai querer participar do lançamento, tá? E quanto mais BNB as pessoas têm, mais tokens, elas vão receber, tá? Basicamente que é isso, tá bom? Você vai poder alocar, se você tiver, por exemplo, 10 BNB nessa corretora, na Binance, né? Você vai poder, então, por exemplo, participar com cerca de 0,1 ou 0,02 BNB, tá? É realmente muito pequeno porque tem pessoas que têm muito BNB, 500 mil BNB, sabe, pessoal? Então, é difícil a gente poder competir com essas baleias que têm tanto BNB assim, tá? Então, provavelmente você não vai conseguir participar com tanto BNB, mas eu acho que vale a pena aí você colocar. E é o que eu vou fazer, vou botar todos os meus BNBs aqui, tá, pessoal? Que nesse momento, conforme falei pra vocês, é pouco, tá? Tô com pouco BNB na carteira mesmo, nem se compara com o que eu tava lá em novembro, tá? Novembro e outubro. Então, é isso que eu vou fazer, eu vou participar com o que eu puder aqui, tá? Basicamente como funcionam esses lançamentos, geralmente eles dão bastante certo aqui, tá? E eu acredito que esse token aqui da Opini também vai dar certo, bastante certo também. Tá, só algumas informações aqui então, então pra vocês conhecerem, ó, o time da Opini aqui na Fórmula 1, tem o Alonso aqui, que é o espanhol bem conhecido, tá? Esse cara aqui eu não conheço, o Esteban Ocon, não conheço esse cara, mas realmente aí, com certeza, tá, vai ter um potencial bem grande, aqui tá o site oficial da Fórmula 1, tá? Inclusive aqui no Telegram, no Instagram deles, vocês podem ver aqui, ó, tem cerca, eles têm cerca de 2.3 milhões de followers aqui, de inscritos, dos seguidores do Instagram deles, tá, pessoal? Então, você imagina aqui a demanda pro pessoal que vai, que é fã realmente do time, vai querer comprar esses tokens aqui, tá? E quando o cara é fã, o cara compra a qualquer preço, tá? Então, realmente aqui, porque como funcionam esses tokens, né? Basicamente, você comprando token, você tendo token nessa carteira, você ganha vários benefícios, né? Como ser um, por ser um fã do time. Então, você ganha desconto, ingressos, você ganha, provavelmente vai ter NFTs também, tá? Então, realmente, o pessoal que é fã aqui vai querer, vai querer comprar esse token, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, aqui, inclusive, eu coloco a cara no site deles, né? Aqui o anúncio oficial que vai ser lançado na Binance, tá, pessoal? Então, assim, basicamente é isso, tá? Eu, pelo que eu vi aí dos últimos lançamentos da Binance, eu acredito que esse token vai fazer, vai ter um bom resultado, tá? Acredito que, apesar de a gente estar aí num momento um pouquinho delicado do mercado, eu acredito que esse token vai ter uma boa, um bom pump aí, tá? Isso eu tô acreditando. E como funciona assim, pessoal, tá? Se você conseguir participar, a minha recomendação é sempre fazer aquilo, né? Se você quiser, tiver mais bullish no projeto, mesmo se tiver bullish, eu acredito que você pode tentar pelo menos tirar o seu capital inicial ali, né? Quando o preço dobrar, por exemplo, você tira o capital inicial, você fica sem risco nenhum, tá bom? Mas, conforme eu falei, esses projetos aí, eles têm feito aí, pelo menos, muito mais de 100%, tá? Então, eu acredito que vai ser muito fácil de poder recuperar esse investimento, tá bom, pessoal? Obviamente, tudo pode acontecer, é importante deixar claro aqui que qualquer investimento tem risco, tá? Vocês têm que estar ciente disso, mas pela história aí dos lançamentos da Binance, tá? E pelo potencial que eu vejo aqui nesse token aqui, que realmente é um time de Fórmula 1 aqui, que é a francesa, enfim, a Renault, eu acredito que, com certeza, vai dar um pump muito forte aí também, tá, galera? Como a gente viu aí nos outros lançamentos também. Tá, então é isso, eu vou participar desse token com o que eu puder aqui, tá? Comente aí embaixo se você vai participar também, quanto que você espera que esse token vai valorizar aí, tá? Eu estou estimando que esse token vai valorizar aí, pelo menos aí, em torno de 13 mil por cento, essa aqui é a minha expectativa, então ele iria para casa aí dos 30 dólares, essa aqui é a minha estimativa que esse token iria atingir, tá? Apesar de todo esse bear market aí que a gente está vendo aqui agora, né, situação complicada, eu acredito que esse token tem potencial de fazer aí cerca de 13 mil por cento, tá bom? Comente aí embaixo o que você acha e se você acompanha aí também, se você conhece esse time aqui da Alpine, a Fórmula 1, eu realmente não estava muito por dentro, pessoal, tá? Agora eu fiquei sabendo do lançamento e realmente acho que é uma oportunidade bacana e acho que muita gente vai participar, tá bom? Então comente aí embaixo, quero muito saber se é a opinião de vocês, se vocês vão participar, deixa o like e a gente se vê aí então na próxima. Um abraço!